Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, nesse auditório, na mesa e no plenário. Também aos que estão assistindo, estão acompanhando, porque o senhor não entende mal, a Fundação Pessoa Abram está transmitindo a nível nacional, inclusive, tem pessoas em diversos estados do país acompanhando esse debate. Agradecer à Fundação Perseu, estou de pleno acordo com o que o Emiliano falou, a importância da instituição, do trabalho que ela já fez e que ela faz atualmente. E agradecendo as pessoas da Ellen Coutinho, que me convidou, é diretora, e também do Carlos Henrique Árabe. Meu conterrâneo é um mineiro trânsfuga, mas, enfim, embora não sei se ele valoriza tanto assim, mas continua mineiro. Para nós, continua. Estou muito satisfeito de estar aqui com a Matilde. Fomos colegas na equipe do presidente Lula. O deputado Marcelino Galo, que eu me lembro do tempo que era presidente estadual do PT da Bahia. A Ellen já falei, e esse moço aqui, que dá vontade de ficar escutando, pedindo a ele para continuar falando, contando, conversas ao pé do fogo. Então, bem, estou muito... Eu queria, em primeiro lugar, e sem retórica, assim, louvar a iniciativa da fundação. Não só necessário, mas é imprescindível, se a sociedade brasileira quer preservar a democracia e avançar na sua construção, é imprescindível que o país discuta a ditadura militar. Se o governo deve participar ou não, se o governo deve promover eventos ou não, isso é um outro assunto no qual eu não vou entrar, porque não estou mais participando. Mas que a sociedade deve discutir, eu não tenho nenhuma dúvida. Da mesma forma que, na Europa, a sociedade civil de diferentes países, 30 anos, 40 anos depois do fascismo, do nazismo, do franquismo, do salazarismo, discutia. É imprescindível que isso se discuta, não estou falando nada de novo, até para tentar evitar que processos dessa natureza se repitam. E tentativas de repeti-los existem. Como nós vivemos o ano passado. Essas discussões não são um trabalho de história, de preservação da memória, de arquivo, não. É insumo fundamental para a vida democrática. Então, quero valorizar muito a iniciativa. Eu sei que é um ciclo, né? Outras instituições estão fazendo também. Isso é imprescindível, eu não tenho nenhuma dúvida. Para quem viveu aquele período, atualizar, porque a vida vai passando, a gente vai ficando, não sei se feliz ou infelizmente, a gente vai ficando velho. O fato é que muita coisa se perde mesmo para quem viveu. Mas metade da população brasileira de hoje não viveu. E precisa conhecer. Porque a tentativa de golpe no ano passado foi dada, entre outras coisas, com argumentos históricos que remetiam à ditadura. Eu não sei qual dos filhos do Bolsonaro estava esses dias com uma camiseta de homenagem ao coronel brilhante Ustra. A extrema direita brasileira tem tentado emplacar um discurso de que o golpe militar e a consolidação da ditadura se deram em reação a uma tentativa de abolir as liberdades, em reação a uma tentativa de implantar uma ditadura de esquerda no Brasil. E isso está aí, está nas redes de muitos. Um conterrâneo meu, coisa que não me alegra nada, o deputado Nicolas, que foi o mais votado do Brasil nas eleições, fala isso todo santo dia. Ele tem um milhão de seguidores nas redes. A extrema direita estaria tentando hoje preservar as liberdades, assim como o golpe militar e a ditadura atuou para preservar as liberdades. O que não é verdade. Não são só pesquisadores de esquerda que dizem isso, até historiadores bastante tradicionais, Helio Silva e tantos outros, mas com o mínimo de compromisso com a verdade factual. Porque aí, obviamente, eu não tenho tempo aqui, nem tenho conhecimento suficiente para fazer isso, mas a gente precisa lembrar que eu tenho 68 anos hoje, portanto, no golpe de 64, e eu estava pertinho de Juiz de Fora, porque eu nasci numa cidade chamada Santos Dumont, que fica a 40 quilômetros de Juiz de Fora, de onde o general Mourão Filho desceu para o Rio, com um protagonismo meio esquisito, mas para deflagrar o golpe. É preciso lembrar o seguinte, o que havia no Brasil naquele período era um governo democraticamente eleito, com um congresso democraticamente eleito, dentro dos padrões da democracia liberal, mas democraticamente eleito. Um presidente da república que era vice, depois teve dificuldade de assumir, que realizava um programa de reformas econômicas, sociais, vamos dizer com toda clareza, gente, bastante moderado. Um programa de algumas reformas, e bastante moderado. não tinha nenhum risco de que os comunistas, pela via democrática ou não, tomassem o poder no Brasil, não tinham essa importância na vida brasileira, tinham muita dignidade pessoal, muita dedicação à causa do povo. Então, esse risco não havia. O golpe foi dado, não para impedir alguma coisa, o golpe foi dado para criar uma realidade que se queria criar. Tanto é que aconteceu com praticamente todos os países da América Latina. Dentro de uma lógica do imperialismo, é uma palavra que não pega bem falar hoje em dia, mas não tem outra mais adequada. da Guerra Fria, então, zonas de influência, etc. E não para reagir, não para evitar. Eram reformas bastante moderadas, reforma agrária, coisa que os Estados Unidos tinham feito no início do século XIX, de maneira mais ampla, mais profunda. Reforma agrária não é uma coisa do arco da velha, como se dizia. É uma reforma que quase todos os países do mundo fizeram no âmbito da sociedade capitalista. Uma modernização das relações de propriedade no campo, etc. E que o Brasil não fez. Não fez na sua história. Talvez seja uma das razões da situação da população negra. Aquele era o momento. juridicamente acabou a escravidão e deveria ter sido feita uma reforma agrária para que os negros tivessem acesso à terra. Não foi feito. Os debates no Congresso Nacional do Império eram debates para explicar por que os negros eram incapazes, congenitamente incapazes. Tudo isso era dito abertamente pelos senadores, pelos deputados. E era preciso importar a mão de obra da Europa. Eu mesmo, que sou filho de italiano, meu avô veio nessa perspectiva. Não é que as pessoas emigraram de lá fugindo de alguma coisa. O Brasil adotou uma política de Estado para importar a mão de obra. e oferecia os consulados, as embaixadas, ofereciam terra. O meu avô veio da Itália com promessa escrita do Estado brasileiro, promessa de terra em Santa Catarina. Acabou que, como ele era anarquista, não sei o quê, os filhos tinham fugido da guerra e no porto do Rio de Janeiro eles foram presos. Seriam devolvidos para a Itália e sumariamente fuzilados, porque era o pessoal que não queria participar da Primeira Guerra Mundial. e aí o meu avô fez um acordo com a polícia do Rio, trabalharam durante um ano, eram operários, grafos e tal, e ao final desse ano os filhos estavam livres, mas já não tinha mais, já não valia o documento de propriedade de terra em Santa Catarina. Foi do Rio para Petrópolis e Petrópolis para Juiz de Fora. Então, a nossa região ali. A primeira coisa que eu queria frisar, então, é isso. É imprescindível discutir não só na época do aniversário do golpe. Isso deve ser parte do nosso discurso político, parte da nossa reflexão nos sindicatos, no movimento estudantil, no movimento feminista, em todas as formas de organização democrática, popular no Brasil, porque a direita está fazendo, está minando-a na sua guerra cultural, etc., que está fazendo isso. Bem, uma outra coisa que eu queria dizer, eu comecei a falar disso, é que, sobretudo o Bolsonaro próprio, tentava confundir um pouco as épocas históricas, como se toda resistência à ditadura tivesse sido resistência armada. E, na verdade, a resistência armada começou bem depois. E a repressão da ditadura começou no dia seguinte. Os sindicatos, quase todos, foram, sofreram intervenção. E foram nomeadas pessoas pela ditadura para dirigir os sindicatos. O movimento camponês, em vários estados, foi liquidado. Tem o caso emblemático de Pernambuco, do Francisco Julião, etc. Mas tem uma série de outros estados onde havia um movimento camponês crescente, às vezes de orientação católica, às vezes não, que também foi liquidado. deputados foram caçados, prefeitos foram caçados. Na minha cidade natal mesmo, o prefeito foi caçado no dia do golpe, porque tinha uma unidade militar, eles foram lá caçados e já imediatamente designaram um prefeito da UDM, que tinha perdido quatro eleições seguidas para o PTB, mas acabou virando prefeito entronizado pela ditadura militar. Nada disso foi para enfrentar a resistência armada. De 64 a 68, houve uma enorme resistência social no Brasil, no mundo artístico, que culminou com aquela famosa manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro, que ali misturava estudantes, todos os artistas e as artistas possíveis e imagináveis. Tem aquelas fotos, sindicalistas, trabalhadores trabalhadores de diversas categorias. Depois que os militares baixaram o ato 5, depois que os espaços de resistência democrática à luz do dia foram abolidos, é que passou a crescer a resistência armada. A alternativa de luta política aberta no âmbito democrático com o ato 5 deixou de existir. mas muito antes disso, morreu ontem, não morreu ontem não, morreu há 4 dias atrás, um senhor chamado Claude Smith, Rianne, de 103 anos de idade, que era um operário eletricitário de juiz de fora e era o principal líder sindical do Brasil em 64. Era o presidente do comando geral dos trabalhadores. 15 dias depois do golpe, o Rianne estava preso. que o Rianne não estava participando de nenhuma resistência. Não que não. A resistência armada teve seu sentido, mas o que eu quero dizer é que a lógica foi o contrário. A direita com apoio do imperialismo, militares, com apoio de uma grande parte do empresariado brasileiro e com apoio de quase toda a mídia. Porque eu me lembro que a gente, meu pai recebia, a minha região de Minas, é próxima do Rio de Janeiro, recebia o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil. O Correio da Manhã fez isso que o Emiliano falou. Foi fundamental na agitação, na propaganda do golpe. E um ano depois já estava na oposição. Aí tinha Carlos Heitor Coni, tinha Otto Maria Carpó e tanta gente mais. E mais um ano, quer dizer, dois anos e meio, três anos, foi liquidado pelo regime militar porque a ditadura proibia as empresas de colocar publicidade no Correio da Manhã. Então, eu queria dizer isso. Parlamentares eleitos, alguns até moderados, em Minas tinha um do PDC, Partido Democrata Cristão, Zé Dazinho, líder dos mineiros, dos trabalhadores da Minas e do Avalir. Ele era deputado estadual, foi sumariamente cassado. E outros até do PSD, porque foram cassados, porque eram jucilinistas. Estava prevista uma eleição presidencial em 65. Carlos Lacerda apoiou o golpe porque achava que os militares iam convocar eleições e iam ungí-lo como presidente da República. Aí teve as eleições para governador de vários estados e tanto no Rio de Janeiro como em Minas Gerais a oposição jucilinista ganhou as eleições. E os militares, foi um sinal para que os militares acabassem de fechar o regime do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que a gente precisa contar essa história e presentificar, mas mostrando isso que a sociedade brasileira foi resistindo usando os instrumentos que ela tinha. Enquanto havia uma relativa, não vou dizer liberdade, mas uma relativa a possibilidade de criticar o regime, de escrever artigos contra o regime, as pessoas, aqui por definição todo mundo é jovem, mas as pessoas um pouquinho mais maduras devem se lembrar de um grande líder católico que tinha sido integralista nos anos 30, era ultra reacionário depois que se converteu, mas depois da Revolução de 64, o golpe de 64, ele se tornou uma das principais vozes da defesa da liberdade no Brasil que era o Tristão de Ataíde ou o seu de Amoroso Lima, tinha uma coluna no Jornal do Brasil. Então havia um certo espaço. O Robert Schwartz tem um texto espetacular que mostra como é que paradoxalmente cresceu muito entre 64 e 68 a cultura de esquerda, a resistência cultural da esquerda. a possibilidade de fazer sindicalismo urbano e rural não existia. A possibilidade de fazer oposição parlamentar existia alguma, mas as pessoas eram... o Tancredo Neves mesmo, que era um homem bastante moderado, mas tinha sido ministro do Getúlio, era apoiador do Juscelino nas previstas eleições presidenciais. O Tancredo contou uma vez para o Lula, estava junto, que cada vez que saía uma lista de cassação, ele achava que ele estaria incluído. Era um sujeito traumatizado com esse tipo de coisa. Ulisses Guimarães também imaginável, eles eram do antigo PSD. Bem, agora, falando da questão da imprensa para completar, porque o Emiliano já falou coisas importantes, Matilde também, tem uma coisa que ainda não foi dita, quer dizer, a imprensa apoiou quase todo. Alguns veículos foram se distanciando gradativamente, aconteceu com o Estadão, que foram razões de concepção liberal da política, mas o Estadão começou a resistir um pouco e sofreu bastante pressão da censura e nos textos que eram proibidos pela censura, eles publicavam trechos dos Lusíadas, fragmentos da obra do Camões para deixar claro que aquilo era o que a o que a censura mandava era substituir por outras matérias, mas o grosso da imprensa brasileira, tanto no Rio quanto em São Paulo quanto em quase todos os outros estados, apoiou o golpe e não foi só complacente com o golpe, porque a imprensa dava notícia, vou dar um exemplo, eu estou dando exemplo de Minas, mas você, o meu estado conhece um pouco mais, quando um militante se esquece, mas o José Carlos da Mata Machado, que era da antiga AP, foi assassinado na tortura em Recife, em 1973, foi assassinado na tortura, a ditadura divulgava para a imprensa que essas pessoas tinham sido mortas em conflito armado nas ruas, que ele teria, estava tentando matar e foi morto, não era verdade, ele foi morto na tortura, isso já está soberjamente comprovado, bem, a ditadura mandava essa notícia, mas os jornais não eram obrigados a publicar, podiam não publicar nada, o Estadão resistiu bastante a dar algumas dessas notícias, o Globo não só publicava, mas publicava na capa, publicava assim, celebrava esse tipo de acontecimento, o Emilian falou da Folha de São Paulo, a antiga, tinha outro nome, era Folha da Manhã? Claro. É. É um grupo, né? Mas hoje está provado que a Folha de São Paulo naquele momento, depois teve outras direções, outros momentos, mas naquele momento apoiou a Operação Bandeirantes, que foi uma das operações mais cruéis da ditadura para assassinar, prender e assassinar opositores políticos, né? Mas eu queria completar, e já caminhando para encerrar, dizendo o seguinte, aconteceu uma coisa que aí é mais, a ditadura apoiou a constituição da rede Globo de televisão. A grande rede de TV no Brasil era Tupi, dos Diários Associados, que tinha em quase todas as capitais brasileiras, era a rede Tupi. A Tupi, que já vivia uma certa crise por causa da própria doença do Assis Chateaubriand, ela foi sendo pressionada pela ditadura para vender as suas estações nos Estados, para a Globo. A Globo não tinha TV, ela comprou a TV continental no Rio de Janeiro, né? E a partir daí foi fazendo uma rede. Não sei se vocês sabem, provavelmente sabem até mais do que eu, que só cinco das emissoras Globo pertencem a Globo provavelmente dito. As outras no país inteiro, como aqui, né? Do Antônio Carlos, como em Alagoas do Collor, como no Pará, do Grupo Liberal e assim por diante, a ditadura foi pressionando as oligarquias locais, que eram donas da TV Tupi nos seus respectivos estados e participavam da rede dos diários associados, a vender para o Globo, a vender para a rede Globo. Então, a ditadura teve uma política, já tem uma outra discussão que seria longo expor aqui, mas, né, de que tudo isso foi montado com dinheiro norte-americano do grupo Time Life. Com dinheiro, minha filha me bateria se eu estivesse aqui, porque com dinheiro estadunidense, não norte-americano, porque norte-americano inclui o México, ela é casada com o mexicano e o Canadá, naturalmente. Então, a imprensa tinha uma atitude em relação à ditadura, mas a ditadura também tinha uma atitude em relação à imprensa. Ela liquidou com os veículos que resistiram, alguns ela destruiu, o Correio da Manhã foi destruído, a última hora nem se fala, foi assassinada, o Correio da Manhã também. O Estado de São Paulo não foi liquidado do mesmo jeito, porque era o porta-voz da elite paulista. Então, ali houve uma outra solução, mas foi silenciado, foi calada com o veículo de oposição liberal. Então, isso tudo precisa ser pesquisado, precisa ser resgatado, está nos livros que o Emiliano falou, tem essa dimensão que o Matilde mencionou que é muito importante, mas sobre ela eu, pessoalmente, não tenho muitos elementos para falar. O que eu queria dizer, gente, é o seguinte, no Brasil, na América do Sul, na América Latina como um todo e no mundo inteiro hoje, existe uma luta em defesa da democracia e onde não existe, precisa existir, porque a democracia política não é tudo o que nós queremos, a esquerda sempre quis avançar mais, mas o que está em questão, o que está sendo destruído em vários países, esses episódios que foram falados aqui da invasão da Embaixada do México no Equador, esse do do Musk, não sei como é que pronuncia, é isso? É, é o Musk, também, quer dizer, isso, há um movimento na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, o governo é, a primeira ministra da Itália, é o partido sucessor do partido do Mussolini, então nós precisamos, e essa disputa não pode ser uma defesa só política, só conceitual, nós precisamos encarnar, presentificar para as novas gerações, o que que, o que que era viver sobre a ditadura durante os quase 20 anos que o Brasil teve ditadura? Por que que as pessoas foram mortas e muitas desapareceram? Em que condições elas foram mortas? E por aí vai, o que que isso significou para as condições de vida do povo? Houve um período da ditadura militar em que o PIB brasileiro chegou a crescer 12%, 12% no ano, mas as condições de vida das classes populares não melhoraram, era só da classe média média para cima. Então, isso nós vamos ter que discutir, não como uma história remota, assim, uma curiosidade, mas como algo que tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro. Por isso, eu quero encerrar louvando de novo a iniciativa da Fundação Perseu e que essa iniciativa seja seguida por outras. Eu sou um dos vice-presidentes nacionais do PT, pelo menos até o fim desse mandato, que depois pretendo colaborar de fora da direção, mas o PT tem que ajudar a dar continuidade a esse processo, utilizar todos os instrumentos possíveis e imagináveis para, pelo menos, oferecer às novas gerações a possibilidade de saber o que aconteceu, o que representaria para o Brasil se o golpe de 8 de janeiro do ano passado tivesse acontecido. Porque a inspiração deles, o ídolo do Bolsonaro é o brilhante Ustra. Ele já falou isso mais de uma vez. É o grande ídolo dele, que é o símbolo da tortura, da crueldade, das mortes, etc. E isso precisa ser falado com o maior rigor histórico possível, mas também com a paixão democrática que nós precisamos ter. Porque o que está em jogo não é apenas se o Partido A, o Partido B, se o nosso partido vai governar, essa sociedade brasileira vai ter, pelo menos, a liberdade de reivindicar os seus direitos ou não. Se vai viver sobre o tacão dos militares e dos seus aliados civis. Então, agradeço muito a oportunidade de ter participado.